Nothing more for you E aqui é alguma das candidatas do concurso Miss Santo Antônio Team As meninas bonitas aqui de Santo Antônio participando do concurso Que a Larissa e a sua mãe estão organizando aqui em Santo Antônio Vai ser uma escolha difícil para o jurado E eu continuo aqui Carnaval em Santo Antônio do Levejé Para você Eu continuo aqui na cobertura do melhor carnaval Da Baixada Cuiabana Santo Antônio do Levejé Que já é uma referência Da prefeita Franciele Que tem que ser passada Fazer um trabalho maravilhoso Quando inaugurar a orla então Se Deus quiser vai ser No aniversário de Santo Antônio A probabilidade disso vai ficar melhor ainda Parabéns pelo carnaval maravilhoso Essa cobertura linda Parabéns prefeita Obrigado João A maior estrutura do carnaval em Santo Antônio Sempre tudo isso pensando Os nossos foliões Para dar mais segurança Mais tranquilidade Uma festa linda São cinco dias de festa Para trazer Mostrar a nossa cultura Os nossos focos tradicionais E aqui em Santo Antônio A segurança está garantida Todos os dias O nosso carnaval começa cedo Vai até quatro horas da manhã Eu estava lembrando ali Com algumas pessoas Vereador, peró O carnaval em Santo Antônio Passou por mal Por cá Tem uma época Que um juiz aqui Que não queria deixar Até quatro horas da manhã Mas hoje Graças a nossa senhora O carnaval em Santo Antônio É família É alegria É um carnaval Que tem apoio Do governo do estado A Câmara Municipal É uma festa linda Feita para toda a nossa população Para nossas crianças Para nossos idosos E para todos aqueles Que amam o carnaval Para curtir com segurança Para curtir com alegria Santo Antônio É o local Se você ainda não sabe Para onde Vem para cá Parabéns pelo trabalho Para o carnaval maravilhoso Obrigada João Espero contar com você Aqui em cinco dias E essa festa linda Só está começando Carnaval aqui Em Santo Antônio É você Eu continuo aqui No melhor carnaval Da Baixada Cuiabana Carnaval de Santo Antônio De Levejé Minha amiga Empresária Dona Zosa Parceira nossa Do programa Validade A Lua Boneta Vem aqui em recesso E a senhora está aqui Curtindo o carnaval De Santo Antônio É Pegou A gente pegou Uma palminha lá Vem aqui Prestigiar Santo Antônio De Levejé Que é Um lugar Que eu adoro Eu já tive Até casa Aqui E agora Achei Muito lindo A ação Dessa prefeita Maravilhosa Todo o povo De Santo Antônio Está falando Muito bem Dela Vai lá A Zosa Vê lá Como que está lindo Cheguei aqui Fiquei surpresa Mas está maravilhoso Bem organizado Bem arrumadinho Vou parabenizar Franciele Pelo seu trabalho Maravilhoso E pelo povo De Santo Antônio Eu continuo aqui No melhor carnaval da Baixada Cuiabana De Santo Antônio De Levejé Meu amigo Dudu Dudu que é secretário De governo também É secretário de obras Aqui de Santo Antônio E o carnaval de Santo Antônio É isso É alegria É felicidade Você acabou de ser Emporçado Como secretário de obras E é mais uma força Junto com a dona Franciele E na prefeitura de Santo Antônio É isso Estamos há três dias Tomando posse Como secretário de obras Do município Onde para mim É uma satisfação Fazer parte De uma gestão Eficiente É uma gestão Muito boa Que vem trabalhando Pelo nosso povo Que tanto precisa Prova disso É essa estrutura Maravilhosa Que conta Com a ajuda Do governador Normalmente A Assembleia Legislativa Também é deputado Portilho Então João Isso é maravilhoso A união Faz a força Você já esteve aqui Ano passado Viu como foi maravilhoso E hoje Eu peço a bênção De Deus Que seja igual Ano passado Sem violência Sem briga Sem acidente Foi o melhor carnaval E tenho certeza Esse ano Vai ser melhor ainda Então eu convido A todos Da bachada Do estado de Mato Grosso Venha Para o melhor carnaval Do Santo Antônio Do Avergé Ano meu amigo Secretário de Governo Jaías Que faz um trabalho maravilhoso Ele realmente dá uma assessoria Muito grande Para a dona Franciele Prefeito Que é a sua esposa Também Você acha que tem um trabalho Fundamental aqui Na gestão Da prefeita Franciele É você que realmente Ajuda ela No dia a dia Quando não pode lugar Você está lá Para resolver Parabéns por essa parceria Por ela ser sua esposa E você também Seu secretário de governo De gestão Aqui na cidade De Santo Antônio Do Avergé E o carnaval maravilhoso Essa estrutura hoje Ficou bacana Agora tem problema De chuva Com certeza Primeiro João Agradecer você Pela sua parceria Também com o nosso município De Santo Antônio Eu acho que Essa divulgação Que o município tem E você Todos os anos Você está aqui com a gente Sempre Você está aqui Divulgando o seu programa Variedades A história de Santo Antônio A essência de Santo Antônio É muito importante Assim Quando a gente divulga E as pessoas Passam a conhecer Mas Esse ano Segundo ano de carnaval Da nossa administração Os outros anos Nós estávamos em pandemia E o ano passado A gente realizou o carnaval Ainda com um pouco De precaução E esse ano Até teve um fato Divulgado na imprensa De que Santo Antônio Estava no risco alto Mas foi algo Que foi confundido Com outro município E a SES já corrigiu E nós estamos no controle Da Covid No nosso município Nada melhor do que Santo Antônio Nevejé Com a sua história Do carnaval Da tradição Da cultura E de tudo aquilo Que o Mato Grosso já viu Através De todo o entretenimento Que Santo Antônio já ofereceu Das irreverências Dos blocos carnavalescos De Santo Antônio E pela proximidade Que tem da capital Do estado de Mato Grosso Que é Cuiabá E Varzagrana Mas a gente fica satisfeito De receber tantas pessoas O nosso povo de Santo Antônio Sempre presente Mas a gente ter Um espaço melhor Para receber Os nossos visitantes De todo o estado Do Mato Grosso E do Brasil Colocamos essa estrutura Coberta Por estarmos Em um período de chuva Mas a gente Tem o reconhecimento De que isso A gente precisa Das parcerias E isso através Também do governo Do estado de Mato Grosso Da Assembleia Legislativa Da CECEL Que são os grandes parceiros Que vêm contribuir Com o município de Santo Antônio O diferencial Que nós temos Esse ano É que Além Dos blocos culturais Que nós temos Nós teremos Shows Todas as noites E o carnaval de Santo Antônio Ele não é só noturno O carnaval de Santo Antônio Ele inicia pela manhã Com os blocos tradicionais Fazendo os desfiles Nas ruas O Cururu O Ciririo O Boia Serra E os blocos irreverentes Que saem todos os dias Mas a gente convida Para que todos Venham visitar Santo Antônio Estamos com a estrutura Para poder receber a todos Uma praça de alimentação boa A cidade bem arrumada Estamos também Não só fazendo eventos Mas a cidade hoje É um canteiro de obras Onde nós estamos trabalhando Por toda a sede do município Reformando Todos os prédios públicos E também levando Asfalto Tratamento de água Estamos também fazendo Toda a drenagem Dos bairros Que são mais baixos Isso é um trabalho Que a prefeita franceira Desenvolveu E eu enquanto secretário De governo A minha função É O acesso com os demais secretários Com a Câmara Municipal E com a população Mas graças a Deus Nós estamos no caminho certo Tenho certeza Que no final de estudo Nós vamos entregar Para a população Aquilo que a população Ameja E aquilo que todos esperam Para fechar com chave de ouro Meu amigo Isaías Há uma possibilidade De inaugurar a orla No aniversário de Santo Antônio O governador teve No final do ano passado Visitando a orla Ele Como sempre Muito criterioso Ele como engenheiro Ele fez alguns ajustes Reuniu com a empresa Com a engenharia E com o próprio Cifra E pediu alguns ajustes Que estão sendo feitos E prometeu para a gente Que no ano que vem A orla vai ser inaugurada E entregue Para toda a população Do estado de Mato Grosso E para o Brasil Vai ser um ponto turístico Fantástico, né? Com certeza Santo Antônio Sempre foi um ponto turístico Fantástico A gente vê a velha guarda Dizendo Que vinha para Santo Antônio Para jantar no Cacimba Para visitar a praia Praia Vereda A Praia Vereda A Praia Bar E se Deus quiser Nós vamos atrair novamente Toda a Baixada Cuiabana Para vir para Santo Antônio Para comer aquele peixe maravilhoso E para ser bem recebido Por todos os santandolenses Que são todos Bons arbitriões Grande Isaías Secretário de Governo Aqui na cidade de Santo Antônio Do Leverger E eu continuo aqui No melhor carnaval A Baixada Cuiabana É aqui Santo Antônio Vem para cá Eu continuo aqui Falando do melhor carnaval Do estado de Mato Grosso Aqui em Santo Antônio Do Leverger O Abaço Sou a atual Miss Petit Tauri Universo 2023 Bom, pra mim conquistar esse título meu Eu tive uma longa trajetória Passei por vários concursos Passei por vários concursos Ganhei vários títulos Bacana Quero te parabenizar A você e a sua mãe A família que é importante nessa hora Por você ter representado tão bem A nossa querida cidade de Santo Antônio E ter ganho esse concurso internacional Parabéns Vai continuar Ou vai parar por aqui Bom, pretendo continuar Mas não no mundo Miss Mas sim modelando Como modelo fotográfico E modelo de passarela E assim É um sonho realizado Eu me sinto muito feliz E honrada Por estar representando algo tão grande E por estar representando ao mesmo tempo O meu município Então eu só fico com a gratidão E fico muito feliz De estar levando esse sonho Para outras meninas também Vocês estão com concursos Que estão organizando aqui também Fala sobre os concursos aí Sim, estamos com um concurso É o nosso primeiro ano de concurso Aqui no nosso município De Santo Antônio de Verger Então a gente está fazendo o concurso Ainda vai ocorrer a data final Onde a gente vai eleger a Miss A candidata que ganhar o nosso concurso E a gente tem várias categorias Onde as meninas podem estar participando E realizando o seu sonho Como eu realizei o meu É verdade Deixa a sua rede social aí Para quem quiser te acompanhar E participar também Entrando nesse concurso aí Que vocês vão organizar aqui Olha gente O meu Instagram É arroba Larinaomi É só vocês pesquisar lá Ou entrar mesmo No perfil do Miss Que é o Miss Santo Antônio Team Entre em contato E faça sua inscrição É isso aí Grande Larissa É fera De Santo Antônio Para o Brasil Para o mundo Eu continuo aqui Carnaval E Santo Antônio E Santo Antônio do Levejeiro Melhor Para você E Santo Antônio do Levejeiro E Santo Antônio do Levejeiro E Santo Antônio do Levejeiro Obrigado.